Buenas! Doutor Portela e o mestre Alga veio trazer uma marca com essa acordeone com essa 41 do baixo aproveitando que é uma guide que traz similar para tocar uma asa branca de um jeitinho simples mas bacaninha e dedicar para meus clientes do nordeste que estão sempre adquirindo o acordeon estamos despachando o acordeon para várias regiões no nordeste do Brasil e muita alça meu CD que está sendo divulgado bastante na região do nordeste acompanhando os instrumentos, acompanhando a alça então vale a pena frisar que a gente está com um conceito bastante bom de Minas Gerais para cima lá em alças de gaita em próprias gaitas temos despachado algumas gaitas para essa região aí então para vocês vamos fazer a ida aquele hino ídolo saudoso Luiz Gonzaga Gonzagão que é Asa Branca o 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